Esse é o meu mano de dj nonato, pô E de adema pro mundo, cara Ela se anda com a xerreca, todo siriã Tô procurando rachadores Rachador? O que é? É um cara que vai... E faz assim? Ei, sorteio, rachador Ela se ta com a xerreca Tocando o som do som do som do siri Uma palestra Essa maker E aí